Se vocês forem observar até agora, nós falamos dessas ferramentas, nós verificamos o que na realidade? Comparamos métodos e quando a gente determinou aquela relação, eu tenho um material certificado e se eu posso realmente desenvolver um método, se o meu método é válido em função daquilo que está certificado, o que eu estou vendo? Eu estou vendo se os valores que eu obtive, o quanto eles estão se distanciando do valor verdadeiro. Então, eu tenho ali um valor verdadeiro que foi obtido por meio de um material certificado e eu estou verificando o quanto que esse valor que eu encontrei por meio do meu método se distancia desse valor verdadeiro. O que eu estou vendo? O que eu estou medindo? Exatidão ou precisão? Eu estou medindo exatidão. Eu estou verificando o quanto que o meu valor medido está distante ou próximo do valor verdadeiro, tá bom? Então, isso é uma medida de exatidão. A exatidão está relacionada ao erro. O quanto que o valor que eu encontrei se distancia do valor real e o quanto os valores obtidos, eles se dispersam entre si, eu estou falando de precisão, ok? Então, tudo que nós vimos até agora, existe uma relação muito mais significativa com a exatidão, ok? Então, se vocês observarem, por meio do teste F, podemos saber se dois desvios padrão são significativamente diferentes entre si. Ou seja, eu estou analisando a exatidão agora, não, falou em desvio padrão, o desvio padrão me dá uma noção de precisão e não de exatidão, tá bom? E agora, nós vamos utilizar o que? Vocês têm a tabela, as tabelas aí que eu disponibilizei para vocês nos PDFs, tá bom? O que eu gostaria que vocês utilizassem agora? Tem uma tabela aí que é a tabela de distribuição F de Fischer, tá? É essa tabela que a gente vai utilizar agora. Então, o teste T, ele está mais envolvido à exatidão. Agora, nós vamos falar um pouquinho de precisão. Será que o método que eu desenvolvi, ele é preciso, ok? Será que se eu comparar dois métodos, eles são efetivamente precisos? E aí, nós vamos utilizar o mesmo raciocínio, tá bom? Então, nós vamos, na realidade, comparar o teste, né? Os testes aqui F, tá? Que é comparando o quê? O valor calculado com o valor da tabela, tá legal? Esse é o ponto aqui interessante, tá? De vocês observarem, tá? O que a gente vai analisar aqui, ó? Se F calculado for maior que F tabelado, os desvios padrões são diferentes um do outro, ou seja, a precisão dos métodos é diferente, tá? E se o valor tabelado, né? O valor for, na realidade, se nós tivermos um valor calculado menor que esse tabelado, esse, né? Nós vamos, na realidade, ter uma precisão adequada, vamos dizer, equivalente, mas ele só faz sentido se o teste T foi aplicado, ou seja, se os meus resultados apresentarem exatidão. Ou seja, pessoal, tudo que nós conversamos até agora, fazendo aquelas comparações, né? Então, por exemplo, quando eu comparo dois métodos, né? Eu tenho o método A e o método B, eu tô comparando dois métodos. Só faz sentido eu aplicar, ok? O método, né? Os métodos pra comparação da precisão, ou seja, comparar esses desvios padrão, se ele foi válido em relação à exatidão. Então, tudo isso tem que estar intercalado. Você não vai aplicar isoladamente essas ferramentas. Você vai aplicar o conjunto delas. Então, opa, eu verifiquei que esses dois métodos são válidos quanto à exatidão. Agora, a gente vai verificar se eles são válidos quanto à precisão. Se em um deles a gente já não tiver, né? Se não for compatível a exatidão, a precisão, não tem por que eu ficar repetindo outras técnicas. Eu já descarto, tá? Então, é isso que a gente tá colocando aqui. O que a gente vai fazer aqui na realidade, tá? O teste F, na realidade, é o quociente, né? A divisão entre o desvio padrão de um método, né? Ou melhor, quando eu falo desvio padrão ao quadrado, seria a variância, né? A variância de um método dividido pela variância do outro método. Tá legal? Vamos ver um exemplo. Vamos voltar aqui nesse exemplo aqui, por exemplo, dos gases, né? Então, os desvios padrão são significativamente diferentes entre si. Então, o que nós vamos fazer aqui, né? O que eu fiz? Eu dividi aqui o menor valor, ok? Pelo maior valor. Então, o primeiro desvio padrão ao quadrado dividido pelo segundo ao quadrado. Eu encontrei um valor de 93,1. Quando vocês olharem na tabela F, vocês já devem ter observado que existem duas linhas aqui para cada número de dados aqui, né? O que que acontece, pessoal? O que que vocês têm aí na realidade? Nós vamos considerar aqui, tá? Na realidade, que nós tenhamos... Podem olhar aqui... Não sei se vocês conseguem ver pelo slide, mas vocês podem... Se vocês estiverem com a tabela em mãos, vocês podem dar uma olhadinha, tá bom? Aqui vocês vão ver, tá? Esse relação aqui, ó... Ele tá como V2 dividido por V1. Aqui tá explicando. Na realidade, ele considera a relação entre o numerador e o denominador. Então, se você considerou o maior ou o menor dados, né? Então, eu poderia ter feito, por exemplo, 0,14, né? Dividido... 0,14 ao quadrado dividido por 0,138 ao quadrado. E aí, eu olharia a linha de baixo. Tudo bem? Então, aqui, na realidade, né? Nós temos um valor correspondente a 4,21, tá? E esse valor, na realidade, ele tá mostrando o quê, né? Que o F tá calculado, na realidade, ele é maior que o F tabelado. Ou seja, os desvios padrão são diferentes, sim, uns dos outros, tá? Então, nós temos esses métodos. Se vocês observarem no que nós havíamos falado anteriormente, que conclusão que nós chegamos? Que esses dois métodos, nós analisamos tanto em relação à exatidão quanto à precisão, né? Nós havíamos trabalhado exatamente essa tabelinha no exemplo lá atrás, com o teste T. E nós vimos que não eram compatíveis. Então, na realidade, esse método, eles não são equivalentes tanto em relação à exatidão quanto em relação à precisão. Então, os resultados se dispersam de maneira diferente. É isso que esse teste F tá mostrando, ok? O desvio padrão deles não é equivalente, tá? Então, é isso que vocês precisam se atentar aqui um pouquinho, tá legal? Então, é isso que vocês precisam se atentar aqui um pouquinho.